Ó, meninas, terminei de fazer a comida. Agora eu vou limpar lá o quintal, tá bom, queridas? Tá bom, vovô. Vou lá. Vai lá. Ai, vamos ficar aqui sentada. Eu vou ligar a televisão, porque a gente tá aqui parada olhando pro vento, né? Não é? Não tem nada pra fazer, então coloca aí. O que você vai querer assistir? Vai querer YouTube, filme, série, algum canal? Hum, vai YouTube. Tá bom. Ah, então eu tava pensando em a gente ver um filme ou alguma série. Ah, pode ser. Então bora, vamos assistir alguma série. Vamos. Vou pesquisar aqui algumas séries boas pra gente ver. Deixa eu terminar de limpar aqui. Hum, mas calma. Que barulho é esse? Tá vindo daqui, impressão minha? Puxa, eu vou chamar as meninas, né? O choro tá vindo por aqui. Vou lá chamar elas pra ver. Meninas. Da onde você tá ficando doida se eu ouvi coisa? Mas parece um choro de criança vindo lá do quintal. Venham ver, venham ver. Pera aí, vó, não tô entendendo nada aqui. Você disse choro de bebê vindo de onde? Aqui da frente? Não, aqui, ó. Do quintal. Eu tava limpando, escutei esse choro. Puxa, agora parou. Calma, calma. Olha lá. Ué, veio daqui. Ué, não, vó, não é daqui de trás, não. Ué, será que é ali da frente? Eu tô ouvindo coisa? Vamos lá na frente. Vamos, vamos. Ué. Nossa, e pior que tá mesmo. É verdade. Ó, por ali pelo canto dá pra ouvir mais, ó. Deixa eu ver. Estranho. É, dá. Verê, olha, tá bem ali no cantinho. Olha, vovó, é uma bebê. Alguém abandonou uma bebê aqui. Olha isso. Oh, meu Deus. É uma bebê. Ô, gente, o que é isso? É uma criança que der? Ai, meu Deus. É uma bebê. É uma bebê. Alguém abandonou, provavelmente. Vamos ver, meninas. Oh, meu Deus do céu. Olha, a gente tem que esquentar comida pra essa criança. Vó, comida? Não, tem que ser leite. Acho que comida não vai ser bom pra uma bebê. Meninas, mas vocês sabem, né? Criança precisa de muita força. Oxe, comida vai sustentar essa criaturinha aqui. Mas eu nunca nem vi uma mãe dando comida pra essa criança. E sim, mas não dá comida. Comida é mais importante pra um bebê assim, né? Não, vó. Mas tem um problema. Qual problema? Olha como ela mastiga bem, entendeu? Principalmente pra ela que tá aqui abandonada. Não sei quanto tempo tá aqui, né? Mas, vó, sabe que bebê, eles não vão conseguir mastigar, né? Não tem dentinho. Acho que seria melhor um leite, porque ela é bem pequenininha. E um leitinho quente vai ser melhor, né? Ah, é verdade. Pensando nesse lado, né, meninas? É. Então tá bom. Vamos trazer a criança. Vem, 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 vem. Vó, vou preparar um leite pra ela. Tá bem esquentadinho. Deixar fervendo. É, mas, vó, tem leite. Não, não. Pior que não tem, meninas. E aí, como é que nós faz? É, eu e a Sabrina vai lá comprar e você fica de olho na bebê, tá, vó? Ai, meu Deus. Me dá essa criancinha. É, cuida bem dela. Ó, vó, cuida bem dela, tá? É pra ficar de olho e não se distrair por nenhum momento, tá? Claro, claro. Não vou me distrair. Ó, ela é bebezinha. Tem que tomar cuidado. Aham, tá bom. Vamos lá. Vamos lá, Sabrina, vamos rápido. Ó, Sabrina, sabe o que eu tava vendo? A gente vai ter que ajudar a vovó a cuidar dessa bebê, porque a vovó, ela não sabe. Você viu? Ela quer andar com comida. A gente vai ter que ajudar ela a cuidar dessa bebezinha. Que dó, né? Quem será que abandonou ela? Não sei, Deus é uma pessoa. Não, sim, mas, tipo, será que ela foi abandonada pelos pais? Eu acho que sim, porque se ela tá ali ou não. Não sei. Ou será que foi o cachorro? Não, o cachorro. Sabrina, você tá vendo muita série. Mas, ó, talvez ela tenha sido sequestrada. Não sei, tem várias opções. Mas, enfim, pode falar. É que eu tava vendo uma série que os cachorros tavam trazendo os bebês pra deixar na porta das pessoas. É, que série é essa? Tá bom, né? Tá bom. Acho que você tá sonhando, viu? Eu nunca vi uma série assim. Mas, vai aqui. Ah, é porque você não pesquisa. Eu já pesquiso. Você pesquisa? Aham. Meu Deus. Você pesquisa muito, né? Aham. Ah, entendi. Então tá bom. Vamos lá comprar o leite logo. Vamos. Ó, vamos comprar o leite e vamos ver. Será que a gente leva mais alguma coisinha? É bom a gente levar algumas frutinhas. Chocolatinho, chocolate e pizza. Sabrina é pra beber, não pra gente. Mas a gente é bebê. Não, a gente vai levar pra ela. Lá já tem bastante coisa. Ó, eu vou levar a maçãzinha. É a vermelha, que é mais doce. Uma bananinha. Ô, Sabrina. Agora vai ficar no carrinho que nem criancinha? É, é. Eu vou ir. Ai, mas você é pesada, viu? Menina. Você engordou, viu? Ó, vamos levar um suquinho pra ela, porque é bom. E vamos levar leite. Misericórdia. Olha. Não consegui nem controlar o carrinho direito. Ai, nossa. Preguiçosa. Ui, que bom. Ó, você tá pesada, viu? Quem tá pesada é você. Você que tá no carrinho. Ó, pronto. Pegou aí? Deixa eu passar o cartão. Pega aí. Deixa eu passar o cartão. O que você falou? Pega a sacola. Pega aí. Pega você. Eu já paguei? É, eu que paguei. Vai, pega o restante das coisas que ficam na outra sacola. Pita bom. Só pras duas poderem dar alguma coisinha, ficar certinho. Hum, meu Deus, menina. O que que aconteceu com você? Tá bom? O cheirinho. Deixa eu sentir aqui. Nossa, meu Deus do céu, criatura. Vou dar um banho em você, que você não tá aguentando, não. Que que é isso? Tá bom. Agora fica aí tomando seu banho, tá? Ó, passa tudo. Tudo. Até um creminho assim, sabonete. Tá bom? Toma um banho bem tomado, tá, querida? Tô indo lá fazer uma comidinha pra você. Tá? Acho que um bolinho, né? Você vai querer bolo? Vai querer, né? Oi, meninas. Oi, vó. Olha, a gente já trouxe as coisinhas, viu? Ó, a gente trouxe algumas frutinhas. Tá bom. Só deixa eu tomar um banho dela. Vovó, você deixa a bebê tomar banho sozinha. O que que tem? Vovó, ela é um bebê. Onde que ela tá? Dentro da banheira. Na banheira? Ai, misericórdia. Sabrina, vamos lá ver o bebê. Meu Deus, eu não acredito nisso. Meu Deus, a bebê tava aqui sozinha. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, você é doida. Nossa, ela deixou. E olha ali, tinha água ainda. Não acredito. Meu Deus do céu. Tá estranha, vó. Imagina se ficasse aqui. Nossa. Imagina a irmã cuidando da nossa mãe. Meu Deus do céu. Ai, vamos lá conversar com a vovó. Meu Deus. Ô, vovó, você não pode deixar ela beber assim, tipo, na água. Ali, tomando banho. Ei, meninas. Vovó, ela é um bebê. Ela pode se afogar. Mas ela tem que aprender a se virar, né? Daqui a pouco ela vai virar mocinha. É, isso é verdade. Mas, não, pera, vó. Ela ainda é um bebezinho. Daqui a pouco, ó, ainda vai faltar anos e anos. Não é assim, porque a bebê não sabe tomar banho sozinha. Tem que colocar na banheira, segurar e dar banho com cuidado. Ó, tem que tomar cuidado. Ah, meninas. Desculpa, então, né? Ai, eu não sabia. Vovó. Olha, então faz do leite que a gente vai dar banho e vai trocar nela. Aí vai trocar ela, tá? Faz o leite dela. Vou fazer leitinho. Vamos lá, Sofia. Me ajuda a dar banho e beber, porque nem usei direito. Vamos lá, me ajuda. Meu Deus, agora eu fiquei preocupada. Imagina se ela, tipo, escorrega e alguma coisa acontece. Sei lá o que a vovó tem, meu Deus. É, acho que é a idade, sabe? Mas, enfim. Vamos aqui dar banhozinho nela. Hum, eu vou fazer um leite bem quentinho, porque aí ela já dorme, já fica bem sossegada, né? Deixa eu lavar minhas mãozinhas. Viu, tem que dar banho com delicadeza. Ou Sabrina, entra na água também pra gente dar banho melhor nela? Ah, e assim tá bom. Vem logo. Bom que a gente já se refresca. Pera aí, deixa eu tirar minha blusa. Ai, pronto. Tira ali minha blusa. Nossa, não falei pra gente entrar pra ajudar. Não precisa tomar um banho assim, folgada. Ah, mas é porque eu já tô curtindo aqui, né? Um pouquinho. Oh, meu Deus. Tá bom. Ó, vamos lá dar um banho nela e já vamos trocar de roupa. Ó, enquanto isso a vovó tá fazendo leitinho. Ela vai tomar leitinho, né? A gente não vê lá pra ela, né? Então, não é melhor você ir lá, dar uma olhadinha pra ver se tá muito quente, se tá bom. Não, acho que a vovó sabe fazer um leite. Não é difícil. Verdade. É... A gente precisa dar um nome pra ela, né? Porque a gente não sabe. Hum, pode ser... Pode ser... Pode ser Lulu. Billy. Billy? Billy é nome de cachorro. Ah, não, não muito. Não, tipo, depende. Tem aquela cantora que se chama Billy, mas tipo, se você falar rápido, parece tipo Billy. Entendeu? Ah, vamos chamar de Lulu? Vamos. Então tá bom, vai ser a Lulu. Aí, agora... Pronto, Sabrina, a gente já deu banho. Levanta e vamos lá pegar o leitinho da Lulu, né, Lulu? Uhum. É... Ô, vovó, você já fez o leite dela? Já fiz. Aqui, olha. Mamãe, eu vi que você colocou ali um carrinho de bebê. A gente pode deixar a Lulu aqui? Pode, pode, pode. Ó, você arrumou umas coisinhas. Que sabe, né? As crianças ficam. Agora, vovó, dá aí. Dá, toma, toma. Vovó, meu Deus, aqui tá fervendo, vó. Não pode ser assim, leite. Ué, mas ela acabou de sair do banho e tomar um leitinho assim, nossa. Vó, é porque tem que ter morno. Isso daqui tá fervendo, vó. Meu Deus. Senão vai queimar a boca da bebê, né? Porque, tipo, eles tão muito sensíveis. Ah, minha filha. Mas também faz tanto tempo que eu não cuido de criança que eu já até esqueci. Desculpe. Não, vovó, não tem problema, não. Ó, você colocou essas coisas aqui pra ela, isso que é o bom. Mas, ó, pode deixar que a gente vai cuidar, tá? A gente cuida dela e depois a gente vai atrás dos pais dela. Ah, então tá. Ótimo. Depois nós vamos lá. Mas, enfim. Não, 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 não. Que ir atrás dos pais. Se os pais quiserem, eles que vêm aqui buscar. Oxi. Mas, vovó, você não sabe cuidar da criança. Como ela vai ficar aqui? Eu vou aprender, minha filha. Olha, vocês vão me ajudar, tá bom? Hum, tá bom, vovó. A gente te ensina. E, ó, eu já vou ensinar você a também fazer uma mamadeirazinha. Ó, vem cá. Você vai pegar o leite. E, ó, você não pode deixar nem tão quente, também nem tão gelado. A gente já faz, já dá pra bebezinha. Sabrina, vai ficando lá de olho nela, porque ela não pode ficar sozinha, você sabe? É verdade. Vai lá ficando com a criança. Vamos. É, vai lá ficar com a criança e fica de olho, viu? Ô, vovó, vem cá que eu vou te ensinar. Vem pra cá. Tá bom, tá bom. Que, ó, você vai aprender a fazer. Ó, pega aí o leite. Tá bom, ok. Deixa eu pegar aqui o leitinho, né? Ai, vovó, olha, agora eu vou levar ela pra dormir. Ó, eu vou deixar lá no meu quarto, tá, vovó? Tá bom, querida. Deixa lá, então. Ó, boa noite. É, não, peraí, vovó, acho que eu vou deixar lá no seu quarto, porque é melhor. Tem mais espaço. Uhum. Vou colocar lá. Deixa no quarto da vovó mesmo, porque é melhor. Porque no meu quarto, onde eu e a minha irmã dormem, vai ficar muito apertado. Ó, bom que hoje à tarde a gente preparou a casinha inteira pra ela, né? Pra eu ficar deitadinha. Ó, vovó, ela já dormiu. Já vai lá pro quarto, viu? Se ela chorar, resmungar ou qualquer coisa, você me chama, tá? Tá bom, querida. Tô indo lá. Boa noite, meninas. Não durmam tarde. Tá bom. Sabrina, vamos pra lá? Vamos pro quarto dormir? Bora. Ai, que sono. Ai, meu Deus do céu. Essa criança não para de chorar. Ai, não tem como cuidar dela, não. Ai, meu ouvido. Ai, meu Deus, eu vou ter que chamar as meninas. Elas sabem cuidar melhor que eu. Meninas, meninas, acordem. A criança tá chorando. Vamos lá resolver isso. Ai, meu Deus. Sabrina, vai lá comigo. Vamos, vamos, vamos. Ai, que sono. Ai, eu tô ouvindo. Ai, Sheila. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Calma, calma. Não chora, não chora. Ô, Sabrina, você pode fazer o le... Vou. Ai, minha, minha, minha. Ai, meu Deus. Sai do meu lugar. Vai roubar o lugar. Sabrina, vai lá fazer o leite. A folga já tem isso. A senhora vai peirar toda e vai feder. Sabrina, shh. A bebe, gente. Ai, desculpa. Sabrina, vamos lá fazer o leite dela. E vovó, arruma a caminha dela, por favor. Ah, não. O quê? Arruma a caminha dela, por favor. Tá bom, vou arrumar. Não, não, não. Sabrina, faz lá o leite dela, por favor. Tá bom. Ô, minha Deus. Calma, calma, calma. Ai, nossa, finalmente ela acalmou. Olha, você já tomou seu leitinho, né? Tá tudo certo. É, Sabrina, vamos deixar ela na cama e vamos voltar a dormir. Eu tô morrendo de sono. Olha, Sabrina, agora vamos levar ela pra cima pra descansar? Pelo menos a gente acalmou ela, né? Agora vamos levar ela lá pra dormir. Verdade, vamos. Ai, que sono que eu tô, viu? Não, não é só você, não. Não é. Vovó, já é uma caminha dela, a gente tá indo dormir, tá? Ó, se ela chorar, você balança ela, tá? E dá uma madeira, tá? Tô bom, capão. E agora eu vou dormir. Boa noite, Sabrina, dorme bem. Vai no meu lugar. Boa noite. Isso aí. Calma, relaxa. Meu Deus. Você sabe que a vovó dormiu aí, né? É, eu sei. Tá com um fedorzinho de peidinho, mas tudo bem. Oh, meu Deus. Eu vou dormir, né? Minha cama não tem nada, ainda bem. Daqui a pouco vai ter. Não, vai não, tio. Agora é boa noite. Boa noite. E aí, vovó, você já terminou de fazer o leite? Vó? Já, já terminei, querida. Então dá aí pra mim, deixa eu ver se ficou certinho. Ficou bom, né? Gostou? Vó, ficou a temperatura certinha. Ó, vó, você tá indo muito bem, viu? Ontem a aula que eu te dei de como fazer o leitinho tá ótimo. Ó, que bom, né, querida? Ó, agora toma aqui, que agora você vai tomar o seu leite. E, vovó, depois você pode trocar a fralda dela? Ah, fralda? A gente te ensina. Tá bom. É bem simples, ó. Parece complicado o início, mas depois você vai pegando o jeito. E você vai ver que é bem simples. Ah, tá bom, então. Agora vamos lá cuidar de você, né? Ó, vó, e o nome dela a gente vai chamar ela de Lulu. Porque a gente não sabe o nome dela, né? Então vai ser Lulu. Você pode ser Lulu, mas... Ai, minha querida. Olha, a gente tem que descobrir. O que aconteceu com ela? É, olha, eu acho que ela foi abandonada. Se ele não teve nenhuma notícia até agora, tipo, ninguém divulgando nem nada do tipo, provavelmente os pais dela nem quis ela. Hum, olha, a gente vai cuidar dela, tá? Isso, é isso que importa no momento. Isso é verdade. Olha, agora eu acho que tá na hora da vovó dar um banhinho na Lulu. Né, Sabrina? Verdade, nossa. Vó, pega a Lulu e vai lá dar um banho. Vamos ver se você aprendeu. A gente ensinou também a dar banhozinho, viu? Ontem à tarde. É, isso é verdade. Eu decorei tudo. Vamos lá, querida. Venha com a vovó. Ó, eu vou ir pra acompanhar pra ver se você tá fazendo tudo certinho, vovó. Mas eu não vou ajudar em nada. Só vou tomar cuidado pra depois você não ficar afogando a bebê. Calme, calme. Você vai tomar banho também? Não, não. Eu saí sem querer. Ô, meu Deus, vovó. Oi, a bebê caiu você, né? Vamos lá, queridinha. Cuidado. É um momento muito especial, tá? Ó, vovó, tá dando um ótimo banho. Eu vou lá falar com a Sabrina e já volto, tá, vovó? Toma cuidado. Bom, vai lá falar com a Sabrina, então. É, Sabrina, Sabrina. Adivinha. A vovó tá dando um banho ótimo, né, bebê? Ó, acho que a Lulu vai ter sorte, viu? A vovó aprendeu tudinho. Na verdade, quase tudo. Nossa, mesmo a gente, mesmo a vovó sendo atrapalhada, a vovó tá conseguindo. É, é que eu acho que fazia muito tempo, né, que ela não cuidava, tipo, de bebê. Porque, olha, imagina. A época dela era jovem, faz anos. É, não, nunca foi a cavalo velha, né? A vovó tá ficando velha e foi esquecendo. Isso, aí tem a memória dela. Imagina, quando nossa mãe era menorzinha. Nossa, daí, ó, faz anos. É, a vovó tá inteligente agora. É, a vovó tá muito inteligente. Mas agora, Sabrina, sabe o que a gente faz? O quê? Vamos preparar a casinha e vamos colocar, tipo, bastante brinquedos pra Lulu. Ó, e a gente tem que ir tomando cuidado e indo lá ver se a vovó tá cuidando bem, viu? Porque eu não quero que aconteça nada com a Lulu. Tá bom, vamos lá ver. É, vamos lá ver, né? Porque eu saí de lá já tem uns 15 minutos. Vovó, tá tudo certo? Vovó, tá tudo certo? É, meu Deus, é porque escorrego, né? É, você escorrego. Muita deitadinha, né, vó? Agora vamos arrumar a casa. Ó, vovó, você tá indo muito bem. Agora vamos arrumar as coisinhas pra Lulu. É, verdade, comida também. Não, o leite, ela fez o leite perfeito, tava na temperatura incrível. Ah, o leite tava perfeito? Quer dizer, o leite tava perfeito? O leite tava perfeito, a temperatura tava ótima. Ah, que bom. Olha, eu troquei a roupinha dela, coloquei uma roupinha azul, olha como ficou. Ela ficou linda. Ó, ela ficou linda. Deixa eu ver se tá cheirosa. Hum, tá cheirosinha. Porque na última vez, tava feita de novo, vó, ainda. É, isso é verdade, né? É. Ai, ai. Ô, vovó, você vai levar a Lulu na escola? Vou, vou levar, minha querida. Então tá bom. Olha, já tá indo pra escola, né, Lulu? Tá, Lulu? Uhum, já tô indo. É como eu tô. Você tá linda, Lulu. Você tá linda. Olha, tá toda chique. Tá abrindo bastante coisa na escolinha, né? Aham. Vamos, vó. Vamos, querida. Espera um pouquinho, Lulu. Você já vai pra escola, sim. A gente, a gente fica com saudade de você quando você vai pra escola e a gente tem que ir pro trabalho. Ah, olha o que eu tô levando. Muita comida. Misericórdia, Luísa, cadê esse material? Meu Deus, tá parecendo eu. Verdade, você era assim na escola. É que hoje é dia só de pintar, então ali no fundo eu tô levando um, uma folha e um lapisinho de cor. Só isso. O resto é tudo comida. E os materiais que a gente comprou? A gente comprou tanta caneta colorida pra vocês, você só vai levar doce? Sim. Oh, meu Deus, Lulu. Ó, você tem que levar coisinha pra estudar também, tá? Ó, a gente vai comprar uma bolsa pra você só pra você levar comida, então. Mas, ó, não pode deixar de levar o material, não, viu? Pra você estudar, pra você ficar bem inteligente. Tá bom, tá bom, eu sei disso. Ô, vó, vamos então? Tá tudo aqui, né, meus Danone? Tudo, né? Tudo aí. Tá tudo, querida. Tudo certinho. E aí, vovó, lembra quando ela chegou aqui a gente teve que ajudar você? Porque você tava toda atrapalhada, tava querendo dar comida pra criança. É mesmo, querida, eu lembro. Nossa, sério, é um desastre cuidando dela, bebê. Olha, você acredita que ela já deixou você tomando banho sozinha? Eu sozinha? Deve ter sido muito legal, eu fui bem radical na água. Você era um bebezinho, se você caiu tudo isso, você se afogava, menina. Sério? Sério? É que também a vovó era bem atrapalhada, né, vovó? Eu era um pouquinho de menina, né? Ai, não era. Vovó, como você conseguiu cuidar da gente sem se atrapalhar toda? Nossa. É, e eu fiquei inteira, porque pelo que eu sabe, eu nunca mais fiquei assim. Ah, meu Deus. É, foi um pouco difícil, mas vocês... Vocês... Ó, vou contar uma coisinha pra vocês. Quando eu era mais jovem, eu ainda tinha mais cabeça, né? Eu lembrava do que eu tinha que fazer. Ah, agora não tem a sua cabeça? Agora? Ai, menina. Não, meu Deus, você não tem meu, né? A questão é que agora eu tô uma veia, né? A sua avó aqui não tá bem da cabeça, não. Então eu não lembro de várias coisas. Então foi um pouco difícil, né? Mas com a ajudinha de vocês, eu aprendi. Agora vamos, Lulu. Então vai lá. Tchau, Lulu. Boa aula. Tchau, menina. Vai lá. Ai, meu Deus, que bonitinha. Lembra quando eu era bem pequenininha? Lembro, lembro demais. Ai, meu Deus. Mas, Zô, agora a gente precisa ir lá pro trabalho, né? Que a gente tem longas horas de trabalho. Vamos lá. Bora. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Um super beijo e tchau. Próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijo. Beijos.